A Ziz, ou Ziz, como ficou mundialmente conhecido. Apesar do estilo de vida altamente duvidoso, ele motivou milhares de jovens a pisarem em uma academia e começarem a sua jornada na musculação pela primeira vez. Hoje eu vou seguir a dieta completa e o treino dele, que, acreditem onde eu digo, não são nada comuns e vão chocar muitos de vocês. Alguma vez você já comeu carne de canguru? O nosso King of Aesthetics, o rei da estética, ele é um cara bem em comum, com metabolismo um tanto quanto diferenciado. É conhecido por ser um ectomorfo com um gás calórico extremamente alto, mas não por causa da quantidade absurda de cardio que ele faz, por causa do lifestyle dele ser um pouco excêntrico. E apesar do estilo de vida um tanto quanto duvidoso, cara, o Ziz se alimentava relativamente saudável, tá? Mas era muita comida. Ele comia de 7 a 8 vezes por dia e ele não contava calorias precisamente, que nem vocês me veem fazendo aqui no canal. Em vez disso, ele preferia focar em uma quantidade alta de proteínas por refeições e estipular em mais ou menos uma quantidade relativamente alta de carboidratos. Então, a gente vai ver hoje a média de todas as refeições, dieta do Ziz e do treino dele, da rotina dele e a gente vai fazer exatamente igual para ver se a gente fica um pouco mais estético. O Ziz não era conhecido como rei da estética à toa. Tudo que ele fazia tinha meticulosamente como objetivo principal fazer com que a estética do físico dele melhorasse. Então, a alimentação dele, cara, era bem saudável, na verdade. Mas, mano, se você acha difícil passar fome, experimenta ter que comer a cada duas horas. O Ziz fazia de sete a oito refeições por dia e, bom, refeições bem volumosas, o que significa que o metabolismo dele era bem acelerado. Não é bem o caso do meu. Eu tenho uma certa dificuldade para comer muito, assim, várias vezes ao dia. Então, no meu caso, eu prefiro fazer, às vezes, quatro refeições. Mas, bom, para começar, o Ziz inicia o seu dia com dois cups, né, que é a medida americana que eles usam lá nos Estados Unidos, de aveia, que vai dar uma média de uns 200 gramas para mais de aveia. Então, essa bowl gigantesca aqui de aveia está bem intimidadora. Temos cinco ovos e temos pasta de amendoim. A pasta de amendoim é minha, porque eu preciso botar alguma coisa para dar um sabor aqui na aveia. É porque ele não consome whey protein na primeira refeição, então a aveia vai ficar bem seca. Então, eu vou jogar uma pasta de amendoimzinha, comer os ovos. E é isso aí pela primeira refeição do dia. Vamos comer? Vamos lá, vamos ver se eu vou ficar um pouco mais estético. É muita aveia, mano. Esse momento entre a primeira e a segunda refeição seria o momento onde eu geralmente faço meu cardio, mas o Ziz, ele é contra cardio. Ele acredita em déficit calórico e acredita que se você treina bem o suficiente, na maneira que a gente vai treinar o treino dele hoje, você não precisa fazer cardio. Bom, apesar do estilo de vida um tanto quanto suspeito, que acaba, obviamente, aumentando muito o consumo calórico dele, ou aumentava, né, Ziz? Descanso em paz. Nós não vamos fazer cardio hoje, tá? Nós vamos fazer o que o Ziz fazia, a gente vai ficar longe do elíptico e a gente vai diretamente para a refeição de número 2. A refeição 2 barra 7 do nosso querido rei da estética consiste de 300 gramas de frango. 300, cara. O Ziz, ele consumia muita proteína. De alguma forma, ele achava que aquilo ali era necessário para o tamanho dele e ele achava que ele tinha consumido a mesma quantidade de proteína do Jay Cutler. É o que é, né? 300 gramas de frango e arroz. Ele não especifica a quantidade de arroz na segunda refeição, gente. Como eu falei antes, o Ziz, ele não contava calorias, tá? Então, ele ia muito na onda intuitiva. Então, eu também não vou exagerar na quantidade de arroz, porque a gente já sabe que temos mais 5 refeições depois dessa. 7 refeições onde eu coisa pra cacete. O cara era realmente um ectomorfo brabo. Então, vamos comer? O Ziz é bem específico quando ele cita que o frango que ele come na segunda refeição é cozido. Então, a gente tá meio que... Isso aqui é um frango assado, né? Que é mais próximo de um frango cozido. Que é cozinhão demais. Cara, 300 gramas de frango é muita coisa. Quanto mais carregada em proteínas a refeição é, mais difícil, mais lenta vai ser a digestão. Então, a refeição de manhã já foi muito volumosa e também lenta por causa da aveia. Agora, mais 300 gramas de frango. Chega. Coquinha pra descer. Fica com o Ziz, tomar uma coca. Alguma vez você já comeu carne de canguru? Talvez esse seja o segredo da estética extrema. Mas o Ziz simplesmente consumia carne de canguru. Pra quem não sabe, o Ziz, ele era australiano, gente. E ele consumia carne de canguru na dieta dele. Esse não é o caso, porque isso aqui não é canguru. Eu acho que deve ser mais fácil eu conseguir comprar um rim aqui do que comprar uma carne de canguru. Mas ele ainda especifica que ele bota aqui, ó. Inclusive, isso... Da onde eu tô tirando a dieta dele hoje é de um lugar que ele deu uma entrevista, realmente, ainda quando ainda era vivo. E ele diz que a refeição de número 3 dele era stir-fried beef ou canguru mais, que é essa carne de canguru. E aí, então, a gente vai fazer o stir-fried beef, que é a carne normal, com vegetais. Então, stir-fried é na frigideira, o bifezinho com vegetais. Essa é a refeição de número 3, que vai ser também a refeição pré-treino. Então, vamos nessa. Galera, uma peculiaridade muito engraçada da dieta do Ziz, é que ela é extremamente alta em proteínas. Há um ponto que você não vê nem caras, às vezes, com, sei lá, 150 quilos, malucos realmente grandes, comendo essa quantidade de proteína. Por que que era tão alta assim? Eu não sei. Mas hoje a gente tá aqui fazendo a dieta dele, então a gente não vai questionar, pelo menos não por enquanto. E no final desse vídeo eu vou dar a minha opinião sincera pra vocês sobre isso aqui que eu tô fazendo, sobre esse lifestyle, dizer o que eu acho necessário, o que eu concordo e o que eu não concordo, tá? Então vem acompanhando aí o vídeo, fica aí de boa, que tem muita coisa ainda, e isso aqui ainda vai ficar mais complicado daqui a pouco. É uns altos e baixos meio estranhos. A gente tava fazendo umas refeições muito grandes, agora a gente tá com uma refeição só de carne vermelha e vegetais. Mas eu gostei, porque, sinceramente, site de refeições por dia, complicado, viu? Ok, rapaziada, acabamos de chegar aqui na Porsche, que acontece de ser a academia mais foda de júria internacional. Se você tá aqui na região, passando férias ou mora aqui, fica a recomendação, eu treino aqui, porque é realmente um lugar de qualidade. E, cara, aqui com essa roupinha super estética, deixando o shape mais valorizado ainda, da MIT, se liga só, tenizinho combinando com a camisa, cuponzinho LP sempre ativo pra vocês, eu venho aqui lhe dizer que o meu treino de hoje vai ser 100% voltado ao que era mais importante, ao nosso querido Ziz. A Ziz, a estética. O treino dele era 100% voltado à estética. Quando a gente fala em estética, a gente pensa no quê? Cintura fina, ombros largos, peitoral cheio, costas largas. Então, qualquer coisa que faça com que a nossa cintura escapular seja mais valorizada, fazendo com que nossa cintura tenha a aparência de ser uma cintura ainda mais fina, certo? Então, hoje nós vamos focar em peitoral, principalmente na região clavicular, e vamos fazer exatamente o treino que a Ziz também faria de peitoral, se ele ainda estivesse entre nós. Agora, você que está assistindo aí, você também foi motivado por Ziz no início da sua carreira na musculação, ou mesmo até hoje? Porque, cara, quando eu comecei a treinar, foi assistindo os vídeos do Ziz, acreditem ou não. Por mais que hoje ele não seja mais uma referência pra mim, ele, de fato, me influenciou a entrar na sala de musculação pela primeira vez e levantar um peso. Então, eu não vou tirar esse mérito dele. Ziz, obrigado, porque lá atrás você me motivou. Então, vamos treinar, vamos fazer o treino do Ziz. Como todo bom marombeiro, o Ziz também focava na região clavicular do peitoral. Então, ele começa o treino dele com supino inclinado com halteres, quatro sets de oito a doze repetições. Primeira série, então, a gente começa leve, vai aumentando. Vamos nessa. Segundo exercício que o Ziz gosta de fazer no treino dele é o nosso supino livre. Eu estou fazendo ele hoje aqui no Will Smith, simplesmente por um pouquinho mais de segurança. Eu vou fazer essa pequena alteração porque o banco convencional estava ocupado. Então, a gente aproveitou a deixa. Certamente, como o Ziz não gosta de fazer cardio, quanto mais intenso o treino, melhor. Porque o nosso gás calórico vai ser mais alto. Isso vai fazer com que a gente aumente o nosso déficit calórico e ainda consiga ficar shredded, brah. Porque o Ziz estava seco o ano inteiro, então, obviamente, em déficit calórico ele estava. O que ele fazer no final de semana... Aí, outro papo. Eu já não sei. Então, vamos fazer o que a gente pode aumentar a intensidade. A intensidade também se aumenta através de carga. E se você nunca viu o famoso vídeo do Ziz fazendo o voador inclinado com a música Find Yourself tocando, então você definitivamente perdeu a melhor época da vida em termos de musculação. E o último exercício do treino de hoje, do treino de peitoral, pelo menos, é a paralela até a falha. 3x7 até a falha. Construir bastante a parte inferior de peitoral, alongar bastante o peitoral. Um peitoral largo e bem marcado embaixo. É o sonho de todo mundo que pensa em estética. Aquele peitoral gigante que parece que precisa de um sutiã quando sai na rua, sabe? Um biquíni. Quer dizer, deixa pra lá. Cara, a parada que eu achei legal, quando perguntaram pro Ziz quais são os 3 exercícios que ele mais prefere de toda musculação, ele escolheu o primeiro, levantamento terra, e o terceiro, o supino inclinado com halteres que a gente fez, e o número 2 foi a elevação lateral com halteres. Ele disse que a elevação lateral com halteres é um dos exercícios que mais desafia ele, pela queimação, porque você realmente tem que lutar contra a dor pra passar daquele momento ali da falha. E realmente, cara, quem faz elevação lateral até a falha sabe que arde pra caramba quando você quer arrancar o seu braço depois. Ele gosta muito também porque desvalve bastante a região lateral dos ombros. Porque, como eu disse antes, é um dos grandes responsáveis por melhorar a estética geral do seu físico, já que vai alargar a sua cintura escapular e te deixar mais com aquele aspecto em V. Então, em homenagem ao Ziz, a gente vai fechar o treino de hoje com uma elevação lateral até a falha. Vamos nessa. Galera, é o seguinte, você que tá vendo toda essa dieta aí dos Ziz, tá vendo a maneira com que ele estruturava a dieta deles, perguntando, cara, como é que eu faço pra conseguir chegar na minha própria estrutura de dieta? É por isso que eu te digo que hoje a gente colocou o meu livro, que é o Definição em 12, que te ensina a fazer uma dieta do zero pra você, específica pra você, desde o zero, a calcular os seus macronutrientes iniciais e a como tocar essa dieta semana após semana durante 12 semanas, desde a aplicação de ciclo de carboidratos, desde quanto consumir de cada macronutriente, calorias totais, alimentos, tudo o que você precisa saber para seguir uma dieta voltada à perda de gordura em 12 semanas ou mais, porque esse conhecimento se leva pra vida toda. A gente tá colocando o livro, o meu livro Definição em 12, com 50% de desconto, saindo por apenas R$ 39,90, vai estar aqui na descrição do vídeo, é só clicar, vai ser o primeiro link, tamo junto, sai o vídeo. Respondendo a pergunta de mais cedo sobre Coca-Cola, bom, Ziz tem uma filosofia geral ao redor de nutrição, ele não acredita em refrigerante, açúcares, e ele acredita que se você vai beber alguma coisa, tem que ser água, e principalmente, zero fast food. Bom, pelo menos isso é o que ele disse, né? Se é verdade ou não, eu não sei, então, sem mais Coca-Cola por hoje, eu acabei fazendo o que eu não devia, Ziz, me desculpa. refeição de número 4, macarrão integral, ele não pesa os alimentos, a maioria das refeições ele não pesa, não mede nada, ele diz que não conta calorias, e que ele vai no achismo, então eu não pesei nada essa refeição, eu não sei quanto tem, mas tem macarrão integral, e deve ter uns 200, 250 gramas de steak, né? E essa é a refeição de agora. É uma refeição que eu admito que eu estou bem feliz, apesar de não ser muito fã de integrais, eu não vejo muito propósito nisso, depois a gente vai falar mais sobre isso em geral, mas macarrãozinho com carne, com certeza vai ser gostoso. Refeição de número 6 do Sr. Aziz. O Ziz gosta de um salmão, o nome dele é Aziz, você não sabia não, é Aziz? Ziz é short pra Aziz. É, tá bom. Salmãozinho, graças a Deus, o Ziz gosta de salmão, porque acontece de ser um peixe que eu adoro, e o Ziz consome essa refeição com 3 ovos inteiros, exatamente isso, 3 ovos mexidos inteiros, então é uma refeição bem alta em gorduras e zero carboidrato, então a gente está fazendo ali os ovos também, mas a gente teve que sair, eu fui no shopping, aproveitei a deixa pra ir no mercado, pra comprar um negócio, que é na última refeição que ele faz, que vai ser complicado, mas... E agora eu estou fazendo a minha refeição de número 6, porque ainda temos a refeição de número 7, que é a pior. Que é a pior de todas, pior de todas, disparado, nossa, vai ser foda, especialmente como última refeição, nossa. Pelo. Refeição de agora, temos salmão, brócolis e ovos, 3 ovos inteiros, 200 gramas de salmão, eu especulei esses 200 gramas, porque como eu disse anteriormente várias vezes, o Ziz, ele não pesa as refeições, então a gente vai aqui no oleômetro mesmo, vegetais, essa é a refeição de agora, refeição alta em gorduras, baixa em carboidrato, a gente já está vendo que o Ziz, ele tem um padrão aí, ele começa com o carbo mais alto, depois vai diminuindo, ele começa com o carbo muito alto, a primeira refeição foi muito carbo, muita aveia, aí depois ele vai diminuindo, mas está bem... Ok gente, são 11h30 da noite, e agora finalmente, é hora da gente representar o Ziz. Não, 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 para tudo, foi mal o Ziz, mas eu vou ter que te decepcionar nesse caso, mano, vou falar para você, cara, eu fui para duas festas esse fim de ano, e eu não aguento mais festa, a moça ainda aguenta festa? Não. Eu não fui feito para isso, eu sou um idoso no corpo de um jovem, eu não sei o que fazer. Se você se identifica com isso, comenta aí embaixo, mano, se você também é um jovem no corpo de um idoso, comenta aí embaixo, por favor, porque eu não aguento mais festa, ao invés disso, eu vou fazer a última refeição do meu caro amigo Ziz, ainda bem que o vídeo de hoje é apenas fazendo a dieta e o treino dele, e não vivendo o estilo de vida dele ao pé da letra, porque senão eu realmente não aguentaria, mano, na moral, eu não consigo mais esse estilo de vida de festa, a gente sabe que o Ziz tinha um estilo de vida bem peculiar, né cara, e um tanto quanto duvidoso, mas sinceramente quem sou eu para julgar? Entretanto, o que eu vou dar a minha opinião sincera para vocês, é sobre a dieta do Ziz. Ziz tem uma refeição de atum na dieta dele. Cara, eu deixei essa refeição como última, porque realmente, eu queria só enfiar a água abaixo, escovar os dentes, jogar álcool na boca, porque eu não suporto atum, tá, e quando eu vi isso aqui na dieta, eu falei, nossa, não acredito nisso, velho. Amo, cheiro horrível. Ah, meu Deus do céu. Não. Mota, eu tenho que comer, bora, você não nem pensa. O Ziz come 200 gramas de, a última refeição do Ziz é 200 gramas de atum e vegetais. Gente, é sério, só atintir o cheiro disso, eu tô enjoado já. Eu não tô brincando, juro por Deus. Eu vou dar a minha opinião para vocês, sobre a dieta do Ziz. A dieta do Ziz é uma dieta extremamente alta em proteínas, o que em todo caso, eu não vejo como grande necessidade. Veja, dificilmente você vai precisar consumir uma quantidade tão absurda de proteínas, para de fato alcançar a hipertrofia, uma vez que você já esteja querendo superar o álcool calórico, e consumir a quantidade necessária de proteínas para o seu dia. Então, realmente, ver a quantidade de proteína, tipo 300 gramas de frango, que ele coloque em algumas refeições, especialmente levando em conta que ele faz 7 a 8 refeições diárias, eu acho desnecessário, eu utilizaria bem menos proteína do que isso, tá? E eu não acumularia tanto carboidrato em uma refeição só, como foi o caso dos 200 mais gramas de aveia da primeira refeição. Eu parcionaria mais isso durante o dia, ao invés de fazer refeições mais baixas em carboidrato, porque no fim das contas, a gente sabe que o que vai levar em consideração e vai impactar na sua composição corporal, é o seu total consumido de calorias no fim do dia e no fim da semana, tá? Então, de fato, eu não vejo grande necessidade nisso, eu fiquei passando bem mal depois da primeira refeição, tá? Então, o Ziz, ele é um cara extremamente voltado ao ectomorfo, então o metabolismo é muito acelerado, por isso muita comida, né? É compreensível que ele seja um cara que tem que comer um pouco mais e com mais frequência pra conseguir manter a massa muscular dele, até porque ele, apesar de não fazer cardio, queima bastante calorias. mas enfim, vamos lá, agora a gente vai fazer a última refeição e vamos finalizar o vídeo de hoje, duzentos... não dá, juro, por Deus, amor, eu vou vomitar. Só como? Não consigo, amor. É sério isso, amor? Amor, sério, isso é a coisa que eu mais odeio no mundo. Isso é o que eu tenho que dizer no mundo. Só vai, amor. Cara, vocês vão me zoar muito nos comentários, velho, mas é sério, eu tenho... Não cheira, o que... Amor, não, amor, não corte. É ruim, muito difícil, os comentários. É muito ruim. Eu não fui pra balada, não vou conseguir comer o seu atum e tomei Coca-Cola. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de sentar no meu like, se inscrever no canal, vem fazer parte da família. Esse vídeo tem como intenção através do entretenimento de trazer também informação. Então, fortalece demais quando você deixa o like, compartilha o vídeo, tamo junto, beijo no coração, valeu. Essa foi a dieta e treino de Aziz, de Aziz, nosso querido, que ele descanse em paz, me motivou muito no passado, me motivou milhares de pessoas e é isso que importa no fim das contas. Tamo junto e a gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.